O pior Engenheiros do Havaí O melhor show foi do Engenheiros O melhor foi do Engenheiros do Havaí, sem dúvida Aquele Engenheiros, bola murcha Encontrar uma plateia adversa, a gente foi uma batalha, a gente gostou disso Eu considero que esses sete anos valeram a pena A gente chegou aqui sozinho, ninguém deu um dedo pra nós de ajuda Essas mãos aqui foram que chegaram até aqui sozinhas Música 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 Música